A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro nos inquéritos que apuram a suposta venda de joias recebidas pelo ex-presidente e a suposta falsificação de cartões de vacina. Ao saber do indiciamento, Bolsonaro afirmou em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha, que as pessoas não precisam se preocupar com ele. Abre aspas, escolhi esse caminho e sou feliz. Além do ex-presidente, outros aliados e auxiliares dele também foram indiciados pela Polícia Federal. Entre eles, o ex-tenente Mauro Cid, os advogados Fábio Weingarten e Frederico Assef e o ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. Bom, Silvio, essa informação saiu agora há pouco, que a Polícia Federal encerrou o inquérito, que é o momento, então, quando a corporação, a Polícia Federal conclui quem praticou esses crimes e quais foram os crimes. No caso de Jair Bolsonaro, ele foi indiciado, então, pelos crimes de peculato, que é a apropriação de bens públicos, a associação criminosa e também lavagem de dinheiro. Imagina a dificuldade desses profissionais da Polícia Federal para conseguir concluir esse inquérito, chegar a esses indiciamentos. Eu achei até que de todos eles, de todas as acusações, aquela que chegaria mais perto de um indiciamento era a da baleia, que ele incomodou as baleias no litoral de São Paulo, porque chega a ser chacota tudo isso, né? As joias, cartão de vacina contra a Covid, tudo isso foi phishing expedition. Tudo nunca passou disso. Era mandar a Polícia Federal lá buscar qualquer coisa, vai buscar uma carteirinha de vacinação, mas leve o celular, não deixe de pegar um computador, vamos procurar alguma coisa, vamos achar um crime. Me dê um homem e nós encontramos um crime para acusá-lo. Isso é típico, a história conta, tem versões. A Polícia Federal, comandada por um comunista, porque foi designada, o corpo que comanda a Polícia Federal, foi designado pelo Flávio Dino, transferido agora para o Supremo Tribunal Federal, tinha métodos, e agora chega à conclusão, métodos comunistas. Persecção explícita, não há outro termo. A história das joias, o tenente-coronel Mauro Cid, carteirinha de vacina, isso é uma forma também que este governo, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, alimenta as redações. Alimenta. Então vamos vazar aqui para o site tal, que lá tem o fulano. Vamos vazar aqui para a emissora tal, porque ela vai pegar o celular e vai ficar lendo como se estivesse apurando. Olha só, Bolsonaro pode ser preso amanhã. Vai sair no indiciamento. É tudo teatral. Tudo teatral. Não chegarão a lugar nenhum. Isso aí não vai dar em nada. Nenhuma dessas investigações. Não vai dar em nada. É uma tentativa de alimentar uma perseguição usando os métodos da cortina de fumaça que usaram o ano passado inteiro. E usaram no começo deste ano, quando a tensão política no país, aí sim, havia um clima tenso no Brasil. Houve uma distensão natural. Por quê? Porque não há materialidade, porque as provas são frágeis, porque mesmo com métodos de pesca probatória, pescou-se nada. Então tudo isso é teatral. Eles estão com os mesmos dados, jogando no mesmo tabuleiro para ver se ainda colhem alguma coisa. Para ver se ainda alimentam as redações. Enquanto isso, o país caminha para um desfiladeiro, porque cada vez que o presidente da república fala o dólar dispara, a economia entra em parafuso, nós abrimos o programa mostrando a maior epidemia de dengue na história, o Brasil tem 80% de casos de dengue, tornou-se exportador de mosquito e nós vamos falar da carteirinha da Covid. Augusto, só para reforçar quem nos acompanha, que esse relatório final da Polícia Federal vai ser encaminhado para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, que aí vai encaminhar para a Procuradoria-Geral da República, que aí vai analisar esse inquérito da Polícia Federal para decidir se vai indiciar ou não Jair Bolsonaro. Esse é o trâmite oficial. Sim, sim. Que beleza. A Polícia Federal agora está investigando inquéritos, seguindo procedimentos aí que são urgentes, determinados por lei, isso tudo é uma palhaçada. Eu, se fosse policial federal, e olha que é uma instituição que mereceu o nosso respeito, enquanto a Lava Jato pôde caçar os ladrões que sobraram sempre dos governos do PT. A Polícia Federal, se fosse policial federal, eu teria vergonha dos chefes que vêm com essa conversa, porque eles acham o quê? Que o povo brasileiro é um bando de idiotas? Que o povo não está sabendo isso aí ao que o Silvio se referiu. É esse o problema brasileiro? As joias do Bolsonaro. As joias do Bolsonaro não pagam metade de um fórum de Lisboa. Metade. As joias do Bolsonaro não financiam 1% das viagens do Lula e da Janja. Isso tudo é feito porque o Bolsonaro é o único político brasileiro que atrai multidões que não estão interessadas em linchá-lo, não. Estão aplaudindo, gostam de estar com ele. Ele não é vaiado, estranhamente. Ele fez tudo isso que a Polícia Federal apura. Não há mais clima para prender o Bolsonaro. Eles precisam voltar à realidade, ao Brasil real, os ministros do Supremo e os políticos de modo geral. A imprensa, essa não tem solução. Essa aí resolveu, optou pelo caminho do suicídio. E vai em frente, cada vez mais acelerada. O problema do Brasil é outro. Vão procurar nas joias o que não procuram. Está nos guarda-roupas e móveis da casa do Lula. Ladrão roubou bilhões. Quer dizer, eles querem agora as joias e, enquanto isso, devolvem o dinheiro que foi entregue pelos ladrões do Petrolão. O que o Toffoli já permitiu que fosse devolvido aos ladrões, o que ele já fez, dá para montar milhares de joalherias. Aí com as joias mais finas, que agora ainda falam do Bolsonaro. Eles não têm coragem de olhar para a realidade atual. É isso. Temos um presidente cada vez mais, Biden, aí falando bobagens, o tempo todo fazendo a situação econômica piorar e ainda falam em Bolsonaro. A Polícia Federal não tem mais o que fazer. É só isso. Vai atrás do Felipe Martins, fica vigiando gente aí que não... Fica tocando os inquéritos que o Alexandre encomenda para que os inquéritos se eternizem. Essas bobagens que começaram há cinco anos, quando é que isso vai acabar? O Brasil já está muito mais sensato que as suas instituições. O Brasil já voltou, está voltando à normalidade. E eles continuam numa realidade paralela que só convém a eles, que são os beneficiários da ditadura formada em parceria pelo governo Lula e pelo Supremo. Eu queria continuar aqui o raciocínio do Augusto Perfeito. A Polícia Federal é uma instituição séria. Durante anos, em manifestações populares na Avenida Paulista, as pessoas queriam um colete, um boné, queriam ouvir uma viatura da Polícia Federal. Se passasse, abriam espaço para a viatura que era aplaudida. Era aplaudida. Agentes da Polícia Federal que conduziram prisões memoráveis de figuras corruptas do passado ganhavam fotografia em capa de jornal. A Polícia Federal, os seus agentes, os seus peritos são profissionais sérios. O problema é quem hoje comanda a polícia política aparelhada por um comunista chamado Flávio Dino. Você imagina um policial federal que no passado derrubou um apartamento-cofre com 50 milhões de reais do senhor Geddel Vira Lima, que efetuava prisões com milhões de reais surrupiados. Carros de luxo. E agora ele recebe a ordem vai lá buscar uma carteirinha da Covid. Se não tiver, traz a da Laurinha. Ou melhor, vai lá e intime o ex-presidente da República porque ele perturbou uma baleia. Cadê a baleia? Não, mas nós precisamos alimentar o Zé Futrica da redação. As fofoqueiras, as paquitas de emissoras de televisão. Precisa alimentá-los. Precisa manter uma narrativa viva, uma cortina de fumaça, porque o presidente deles não pode pisar na rua. Ana, quero ouvi-la aí sobre essa decisão da Polícia Federal, agora que encerrou esse indiciamento, esse relatório final, agora que será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Mais precisamente, chegará aí às mãos do ministro Alexandre de Moraes. Paula, a política americana está confusa também, né? Nós temos relatado aqui, mas os brasileiros estão acompanhando, não apenas no Brasil, mas no mundo, o que está acontecendo com o Joe Biden, o Partido Democrata, e essa confusão que vai se tornar essa eleição uma das mais importantes das últimas décadas. mas muita gente, muitos amigos americanos me perguntam como anda o Brasil? E como anda a Suprema Corte? E como anda aquele que veio parar aqui no Congresso, o nome dele? Ele aí, o americano ainda fala Alexander, Alexander, e eu falo Alexandre de Moraes. Aí hoje, para esses amigos e familiares que perguntam, eu vou explicar que o nosso FBI, o nosso FBI, a nossa Polícia Federal, vai indiciar o ex-presidente Bolsonaro por causa de carteira de vacinação. É. Wish me luck, desejem-me sorte para explicar essa aqui hoje. É missão difícil para você, Ana, essa. Pioto. Eu vou só acrescentar um dado, né? A Polícia Federal está preocupada com tanta coisa. Vou pegar aqui um pensamento bem lógico. Só no estado de São Paulo, só no estado de São Paulo, nos primeiros quatro meses do ano, houve a apreensão de 14 toneladas de droga. Nós sabemos que a maior parte dessa droga vem de fora. Quem policia as fronteiras brasileiras é a Polícia Federal. Se essa droga foi pega aqui dentro, e aí sim, pela eficiência dos policiais militares de São Paulo, da Polícia Civil de São Paulo, ou seja, dos policiais brasileiros, isso quer dizer que a Polícia Federal deixou passar. Não estou dizendo que houve dolo, não. Ah, foi intencional. Jamais vou dizer isso daí. Silvio já fez menção aqui da lisura do trabalho efetivo, competente dos policiais federais. Mas a direção da Polícia Federal está concentrando todos esses agentes para fazer o quê? Sendo que eu tenho um problema muito maior que a entrada de drogas, e não é só a droga, entre o crime organizado, sustenta o crime organizado, das fronteiras brasileiras. Sendo que a Polícia Federal poderia aumentar o efetivo lá. Mandar a gente para lá, não para ficar buscando soldador, professora de 70 anos de idade que participou do dia 8 lá. Não. Sejamos justos. Primeiro que essas pessoas nem deveriam ser tratadas pela Polícia Federal. Isso é coisa de primeira instância. mas nós sabemos de todo o desvirtuamento desse processo do dia 8 parado lá no Supremo Tribunal Federal por uma, digamos, um zelo, um zelo, que obviamente não é constitucional do ministro Alexandre de Moraes. Se essa droga está no Brasil, é porque a fronteira passou pela fronteira. Quem cuida da fronteira ou quem deveria cuidar mais e melhor? A Polícia Federal. Paula, posso fazer uma pergunta rápida para vocês aí no estúdio? O Pioto, o Silvio entendem muito aí dessas leis. Qual a lei? O que está na lei Collor, por exemplo? Porque eu me lembro que os presentes foram vendidos porque eles nunca foram públicos. Eles não são considerados esses presentes privados. Como é que ficou esse trâmite, o esclarecimento do que está na lei? Jogo aqui para vocês como é que ficaria essa questão, porque foi muito discutido isso realmente, Ana, sobre a devolução ou não de presentes, o que seria item pessoal, o que não seria. Tinha uma resolução, inclusive, anterior que foi descartada. Aí eu não sei em que ponto paramos aí no caso especificamente dos presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante a sua gestão. O próprio Lula, o próprio Lula esses dias estava com um relógio caríssimo e dizendo eu ganhei do presidente francês, até confundiu o nome e tal, mas ele pode usar o relógio, mas ele não pode vender. E se ele quisesse vender aquele relógio, porque parece que para alguns presentes que não são públicos, para o Lula tudo bem, mas para o presidente Bolsonaro parece que a lei ela é um pouco diferente. Ele esqueceu, Ana, ele esqueceu de dizer que é tudo de um amigo dele. Tudo é de um amigo dele. A legislação, existe a legislação, ela é tênue, tudo pertence ao acervo da União, mas existe o tal do presente personalíssimo. Por exemplo, um relógio seria um presente personalíssimo porque é de consumo imediato. Mas é claro que tudo isso foi distorcido porque o presidente era o Bolsonaro. Os outros presidentes têm regra diferente, né? Porque é um acórdão do Tribunal de Contas da União. É do TCU, isso. É a regulamentação do TCU, exato. Que diz o seguinte, olha, determina os presentes que compõem o acervo privado do presidente da República. Há ainda presentes recebidos pelo presidente que são levados por ele quando o fim do seu mandato, que é o caso. Trata-se, nesse caso, itens de natureza personalíssima ou de consumo direto, como roupas, alimentos ou perfumes. Presentes oferecidos por cidadãos, empresas e entidades costumam permanecer com o ex-presidente. Ou seja, está aqui. Mas esse era o entendimento e não havia uma diligência nem do TCU, nem das autoridades para outros presidentes. Peraí, tem outra. E o sítio de Atibaia? Como é que faz? Só pode ir da cadeia. Era de um amigo dele. De novo, de novo. Eu quero um amigo assim. Eu quero um amigo assim. Eu quero um irmão assim. Então, assim, deixa eu ficar no sítio dele 111 fins de semana, acompanhado de segurança, quando eu quisesse, pendurando os retratos da minha família na parede, deixando os remédios nas gavetas, colocando o patinho lá, como é que era aquilo lá? Pedalinho para que os netos e filhos se divirtam, mas é de um amigo meu. É de um amigo meu. Então, esse não foi um presente. Né, para o Luan? Só 111 fins de semana. Isso aí que é ter amigo. Isso aí que é ter amigo. Então, num momento em que o Supremo, as instituições, liberam o homem que diz que não era o dono desse sítio, eles vão agora buscar joia. Isso aí, o Luan, a joia para ele, era tratado como troco, pô. Ele lidava com coisas muito mais pesadas. Olha, tem um outro ato, um outro ato normativo aqui, que é de 2018, mais recente, que diz o seguinte. Sobre presentes, viu, Ana, esse novo ato menciona apenas bens museológicos recebidos em cerimônias protocolares. Estes, sim, devem ser catalogados incorporados ao patrimônio da presidência. Ele não pode levar, vou imaginar aqui, um quadro. Não pode levar, vai, se for algum presente, assim, que tem valor cultural muito maior. Não é joia, não é relógio, não é camisa de time de futebol, não é garrafa de vinho, nada dessas coisas. Mas aí a questão que o Silvio já mencionou, porque a diligência tão acurada agora e nada dos caminhões que saíam lá do governo Dilma e do governo Lula no final do mandato levando todo aquele acervo. Quer dizer, o acervo pessoal, melhor dizendo. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho. Eu estou fazendo esse vídeo para manifestar a minha solidariedade ao presidente Bolsonaro contra essa arbitrariedade que foi o seu indiciamento por aquele caso das joias. Uma parte da Polícia Federal, infelizmente, não está fazendo o seu papel de polícia do Estado, mas está fazendo o papel de polícia política, de governo e, infelizmente, até do Poder Judiciário. Essa é uma realidade. Presidente, não se timide, não se timide, não desista. Nós, o povo brasileiro, estamos com você e vamos vencer essa guerra. Essa é uma guerra do mal contra o bem e o bem há de prevalecer. Vamos juntos, presidente. Força! Não gostaria de abrir a nossa conversa com o assunto do dia. Muito do que está nesse relatório da PF já era sabido, mas existem alguns elementos muito importantes onde há colocações incisivas da Polícia Federal de atribuir um enriquecimento ilícito ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite para o senhor. Boa noite, Clarissa. Parabéns à Polícia Federal. Está se dobrando aos gostos de Alexandre de Moraes e jogando a reputação de toda uma instituição no lixo. Alguns anos atrás a Polícia Federal era aclamada como órgão vetor de justiça que colocava políticos corruptos na cadeia. E agora, estava acompanhando, Clarissa, a matéria da CNN, vocês têm que divulgar essa notícia aí, a gente sabe o papel da imprensa brasileira, mas é inacreditável. A Polícia Federal está falando que um ex-presidente da República então se meteu em uma venda de presente que custearam a sua estadia nos Estados Unidos. Olha, parabéns à Polícia Federal. Temos um grande escândalo para investigar. Boa sorte para vocês. Quanto mais vocês fizerem isso, mais gente vai para a rua apoiar o Bolsonaro. Deputado, um ponto muito destacado ali no relatório é a suposta entrega de dinheiro em espécie que teria sido feita por Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid, que supostamente teria entregue esse dinheiro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor, próximo aí do seu pai, tem alguma informação sobre algum tipo de entrega de recursos? O senhor nega que isso tenha acontecido? Tem alguma informação a respeito disso? Clarece, eu não tenho informação acerca disso. Há poucas horas atrás tomei o conhecimento de que o Alexandre de Moraes, uma pessoa impossível de se dizer, perseguidora de quem quer que seja, levantou o sigilo do relatório da PF. E com relação a isso, o que eu tenho a dizer é que não existe ilegalidade quando na base disso esses presentes foram recebidos e uma comissão por pessoas que não são indicadas do presidente Bolsonaro decidiu que esses presentes são personalíssimos. Eu pergunto a vocês, será que o Estado brasileiro tem um braço para usar um relógio? Ele tem um pescoço para usar qualquer tipo de adorno? É óbvio que não. E há mais ainda a se destacar. Uma parte desses presentes sequer Jair Bolsonaro teve contato porque ficaram retidos no aeroporto de Guarulhos ou no Ministério de Minas e Energias. Mas, ainda que um parecer antigo do TCU respaldasse o presidente Bolsonaro e todos os ex-presidentes inclusive Lula que já recebeu 11 contêineres de presentes ainda assim Bolsonaro decidiu através da sua defesa devolver todo e qualquer presente que ele tenha recebido para a justiça mostrando que ele é uma pessoa desapegada é uma pessoa simples ele não necessita desses recursos ele está muito bem com o seu G-shoque no braço mas eu aproveito aqui a audiência da CNN e a projeção internacional de vocês para fazer um apelo ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohamed Bin Salman por favor Mohamed Bin Salman peça de volta esses presentes não está não há qualquer tipo de possibilidade de você ter justiça na avaliação nessa investigação que estão fazendo com a clara intenção de perseguir Jair Bolsonaro isso já está gerando ruído diplomático entre os nossos países eu inclusive me comprometo em primeira mão aqui com a CNN em oficiar mandar um ofício para a embaixada da Arábia Saudita independentemente da vontade de Jair Bolsonaro ou não mas pelo bem das nossas relações diplomáticas para que a Arábia Saudita peça de volta esses presentes hoje é sexta-feira dia 5 de julho eu estou fazendo esse vídeo para manifestar a minha solidariedade ao presidente Bolsonaro contra essa arbitrariedade que foi o seu indiciamento por aquele caso das joias uma parte da polícia federal infelizmente não está fazendo o seu papel de polícia do estado mas está fazendo o papel de polícia política de governo infelizmente até do poder judiciário essa é uma realidade presidente não se timide não se timide não desista nós o povo brasileiro estamos com você e vamos vencer essa guerra essa é uma guerra do mal contra o bem e o bem há de prevalecer vamos juntos presidente força bom é a primeira vez agora né que eu vejo um processo com um monte de documento em língua estrangeira mas pode Emerson documento em língua estrangeira em processo judicial brasileiro pode lógico que pode pode desde que haja tradução juramentada então aqui nós temos o primeiro ponto ali que é a violação clara e precisa do artigo 192 do código processo civil que diz que todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa pergunto a PF não sabia dessa regra de direito ela pode simplesmente e ficou uma coisa tão bizarra se vocês olharem o relatório eles não juntam o documento inteiro eles tiram pedaços de documentos em inglês jogam lá no meio do processo e falam que esse documento significa tal coisa tá mas mas pode isso não pode né o artigo 192 está lá parece que a polícia federal não sabe fazer o seu trabalho base de respeitar o comando jurídico que toda a documentação os atos e termos devem ser em língua portuguesa então começa por ali o show de horrores além dessa questão da transição juramentada é uma questão bem interessante em relação aos recortes que foram juntados ali bom falou ficou explorando tal tinha conversa de Watson agora sabe o que é engraçado Mari é muito engraçado porque não se tem a conversa na íntegra o que se tem na verdade ali são trechos recortados de falas e detalhe esses trechos estão editados vejam só como é será que o judiciário a PF pode editar prova assim você vai lá e coloca é uma coisa bizarra porque o correto dentro de um processo que se diga minimamente que tem uma lisura mínima é que haja a íntegra da conversa justamente para se entender a contextualização e que de preferência não haja alteração e nem edição nem por atítulo de imagem dá para entender que aquilo lá foi só uma montagem para facilitar a compreensão não dá porque a PF coloca esses trechos esses prints como se fossem provas entendeu então assim você induz a pessoa a uma conclusão totalmente equivocada o certo seria a íntegra mas enfim teve de tudo ou seja teve atenção de prova quem diria eu jamais imaginaria que um negócio desse poderia acontecer bom um ponto também que eu achei absurdo ali no depoimento do CID ele inclusive e foi reconhecido isso na conclusão inclusive desse relatório pelo Polícia Federal a própria Polícia Federal diz que houve constatou autorização para venda pelo Conselho de Ética da Presidência mas não é ilegal essa venda? mas teve essa contração ao próprio Conselho de Ética por que está ilegal isso então bom estranho até porque todos os casos do TCU eram totalmente diferentes como se decidia até 2016 lembrando a situação para vocês o TCU até então entendia o seguinte até antes de 2016 eles aplicavam lá o inciso 2 se não me engano do artigo 3 do decreto 4344 de 2002 que dizia o seguinte que os documentos bibliográficos e museológicos recebidos em cerimônias de troca de presença nas audiências com o chefe de estado de governo ocasião das visitas oficiais viagem de estado ou do presidente da república ou exterior ou quando as visitas oficiais ou viagem de estado de chefe de estado de governo estrangeiro do Brasil não compreendem o acervo ué de repente mudou isso aí né e foi bem interessante porque nessa decisão que foi analisado isso aí até então era meramente um ato administrativo que devia responder exatamente a fórmula do artigo 3 da lei que regulamenta essa questão que o artigo 3 diz o seguinte que os acervos documentais privados dos presidências da república que integram o patrimônio cultural brasileiro são declarados de interesse público para os fins de aplicação do parágrafo 1º artigos 216 da Constituição Federal são sujeitos às seguintes restrições em caso de venda a União terá direito à preferência e não poderão ser alienadas para o exterior bom então seria meramente um ato administrativo uma violação administrativa que houve a recomposição jamais uma situação criminal mas a esquerda obviamente quer explorar isso como se tivesse tido um desvio de verba pública como se tivesse tido desvios de bens da União sendo que até então o próprio TCU tinha reconhecido que desde a Constituição de 88 até 2016 houve um rombo ali gigantesco que os presidentes levavam muitos dos presentes que eles recebiam embora o órgão inclusive verificou que tinha 125.742 bens e que cerca de 4.564 bens haviam simplesmente integrado o acervo privado do presidente da república então até então podia não tinha problema mas aí agora como é o Bolsonaro antigamente o máximo que acontecia ali era devolver os bens mas o Bolsonaro não tem nem direito de devolver nem direito de devolver em que pese eu ter citado esse monte de legalidades de irregularidades formais até do processo ele não tem direito de devolver é crime é crime e não é só peculato peculato é associação criminosa é isso aqui enfim é um show de horrores esse relatório um show de horrores e aí você vai pensando em falar o seguinte nossa, mas tem mais coisa rapaz se eu continuar falando aqui não acaba mais um dos pontos principais do relatório da conclusão do relatório é que isso foi feito uma ocultação e etc porque foi tentado fazer venda por sites de leilão etc mas peraí eu estou aqui encafifado aqui quando você entra no site de leilão você não tem que fazer cadastro você não faz o cadastro para colocar determinado bem para leilão etc você tem todos os dados da pessoa como a pessoa está ocultando alguma coisa não faz muito sentido isso se eu fizesse isso talvez pela deep web sei lá através de um servidor remoto ou alguma coisa escondida até entenderia mas cadastrando em site de leilão com todas as informações de dados quem vai receber etc achei uma coisa horrorosa então cai por terra até essa questão da ocultação achei realmente um show de horrores por que o Bolsonaro recebe um relógio e é crime e por que o Lula tem um piagê de 80 mil reais no braço dado pelo ex-presidente da França Jacques Chirac isso daí não é crime inclusive com a PGR declarando que aclara a perseguição política contra Lula ora meu Deus do céu parabéns a Polícia Federal está se dobrando aos gostos de Alexandre de Moraes e jogando a reputação de toda uma instituição no lixo alguns anos atrás a Polícia Federal era aclamada como órgão vetor de justiça que colocava políticos corruptos na cadeia mas é inacreditável a Polícia Federal está falando que um ex-presidente da República então se meteu em uma venda de presentes que custearam a sua estadia nos Estados Unidos olha parabéns a Polícia Federal temos um grande escândalo para investigar boa sorte para vocês quanto mais vocês fizerem isso mais gente vai para a rua apoiar o Bolsonaro há poucas horas atrás tomei o conhecimento de que o Alexandre de Moraes uma pessoa impossível de se dizer perseguidora de quem quer que seja levantou o sigilo do relatório da PF e com relação a isso o que eu tenho a dizer é que não existe ilegalidade quando na base disso esses presentes foram recebidos e uma comissão por pessoas que não são indicadas do presidente Bolsonaro decidiu que esses presentes são personalíssimos eu pergunto a vocês será que o Estado brasileiro tem um braço para usar um relógio ele tem um pescoço para usar qualquer tipo de adorno é óbvio que não e há mais ainda a se destacar uma parte desses presentes sequer Jair Bolsonaro teve contato porque ficaram retidos no aeroporto de Guarulhos ou no Ministério de Minas e Energias mas ainda que um parecer antigo do TCU respaldasse o presidente Bolsonaro e todos os ex-presidentes inclusive Lula que já recebeu 11 contêineres de presentes ainda assim Bolsonaro decidiu através da sua defesa devolver todo e qualquer presente que ele tenha recebido para a justiça mostrando que ele é uma pessoa desapegada é uma pessoa simples ele não necessita desses recursos ele está muito bem com o seu G-shoque no braço mas eu aproveito aqui a audiência da CNN e a projeção internacional de vocês para fazer um apelo ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohamed Bin Salman por favor Mohamed Bin Salman peça de volta esses presentes não está não há qualquer tipo de possibilidade de você ter justiça na avaliação nessa investigação que estão fazendo com a clara intenção de perseguir Jair Bolsonaro e isso já está gerando ruído diplomático entre os nossos países eu inclusive me comprometo em primeira mão aqui com a CNN em oficiar mandar um ofício para a embaixada da Arábia Saudita independentemente da vontade de Jair Bolsonaro ou não mas pelo bem das nossas relações diplomáticas para que a Arábia Saudita peça de volta esses presentes hoje é sexta-feira dia 5 de julho eu estou fazendo esse vídeo para manifestar a minha solidariedade ao presidente Bolsonaro contra essa arbitrariedade que foi o seu indiciamento por aquele caso das joias uma parte da polícia federal infelizmente não está fazendo o seu papel de polícia do estado mas está fazendo o papel de polícia política de governo e infelizmente até do poder judiciário essa é uma realidade presidente não se timide não se timide não desista nós o povo brasileiro estamos com você e vamos vencer essa guerra essa é uma guerra do mal contra o bem e o bem há de prevalecer vamos juntos presidente força e aí Obrigado.